Olá, meus amigos! Bom dia! Olá! Hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar. Bom dia a todos! Olha! Olha quem está ali ao fundo! Olá, Patinga! Bom dia! Bom dia, Patinga! Bom dia, amigos! Bom dia, amigas! Vamos lá, contar uma história fantástica. Eu sou a Sofia, estou na livraria Aqui à Gato, uma livraria sempre com boas histórias para contar, uma livraria em Santarém. Convido-vos a todos para virem até cá, conhecer a nossa casa que é fantástica. Todos os sábados nós contamos histórias por aqui, portanto visitem-nos! Sim, hoje é um dia especial. Então tenho uma história especial, que esteve esgotada durante muito, muito tempo. Regressou. Ai, tão bom! Segue-me. Uma história de amor que nada, nada, tantos têm. Vamos ver isso. Era uma vez uma selva onde vivia um elefante gordo, cinzento, com uma tomba comprida, duas orelhas enormes, um rabo um pouco nino e quatro partes curtas. Um elefante cinzento, com pintas de elazes, que nada, nada, nada tinha de estranho. Todas as tardes de primavera, o elefante sentava-se à beira do caminho das formigas para as ver passar. De manhã, as formigas saíram do formigueiro e, à tardinha, regressavam carregadas de coisas que encontravam por aqui e por ali. As formigas eram escuras, tinham duas antenas, três pares de partas. Caminhavam ao mesmo ritmo, umas atrás das outras. Pareciam todas, todas, todas iguais. Mas, de tanto observá-las, numa tarde de muito calor, o elefante descobriu uma formiga negra, com cintura de vespa, que o deixou pasmado. Desde então, ia lá só para vê-la. Quando o verão estava quase a terminar, o elefante deu-se conta de que não voltaria a ver a formiga até o inverno passar. Então vestiu-me um fato aos quadrados com um casaco de botões. Sentou-se à espera da formiga negra para declarar o seu amor. Ai, o amor que tinha por aquela formiga. O fato ficava-lhe apertado, porque tinha engordado, sim. Mas não se importava nada com isso, não. Não era nada importante, não. A formiga, que já tinha reparado nos olhares do elefante, transportava uma folha que dizia Segue-me. O elefante, nem lento, nem preguiçoso, porque estava contente, seguiu a formiga. A formiga caminhava, o elefante caminhava, e anda que anda, anda que anda, chegaram à porta do formigueiro. Quando todas as formigas entraram, o elefante também entrou. Sim, primeira tromba, a seguir o resto do corpo, claro. E foi cair mesmo, mesmo no meio do formigueiro. Por sorte, as formigas já estavam nos seus quartos e assim não esmagou nenhum mar. Sim, ainda bem. O elefante olhou para as portas, mas eram todas, todas iguais. Então, como se fosse um tapete, viu uma folha que dizia Segue-me, 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 segue-me. E a folha desapareceu por debaixo da porta. Oh, e agora? Sem pensar duas vezes, o elefante abriu a porta e viu um longo caminho com o horizonte ao fundo, ladeado por árvores. Uau! E mesmo a meio do caminho estava a formiga negra com uma folha que dizia Segue-me! O elefante, nem lento nem preguiçoso, porque estava muito, muito contente, seguiu-a. A formiga caminhava, o elefante caminhava. De súbito, um botão do casaco do elefante saltou pelos aros. Nem lento nem preguiçoso, porque era o botão que lhe tapava o umbigo, coitado. Procurou debaixo das pedras, nos ramos das árvores, procurou, procurou. Cansado de procurar e procurar, voltou ao caminho para reencontrar a formiga. Olhou para a direita, olhou para a esquerda, para trás, para a frente e percebeu que ela já não estava ali. Oh! Oi, agora! Lento e preguiçoso, porque estava um bocadinho triste, continuou a andar fixando o chão. De repente, a tromba encalhou em algo que estava debaixo de uma árvore. O que será? Um cesto de costura! Ah! Sem pensar, duas vezes o elefante tapou a tampa e viu agulhas, linhas, tesoura, dedal e, mesmo no meio de tudo, um botão que se movia em direção ao fundo do cesto. Um botão! Em feio de buraco, o botão tinha um lutreiro que dizia, segue-me, segue-me, uau! Com o seu facto de três botões, o elefante entrou no cesto. Primeira tomba, depois o resto do corpo. Uau! Nem lento, nem preguiçoso, com cuidado para não se entrelaçar nas linhas e nem se picar nas agulhas, claro. Chegou ao fundo do cesto da costura e encontrou um longo caminho, com um horizonte ao fundo, contornado por árvores de carrinhos de linhas. Uau! E mesmo no meio do caminho, uma formiga com um botão que dizia, segue-me. Ai, eu sigo, eu sigo! A formiga caminhava, o elefante caminhava e depois, pouco depois, o elefante, que tinha muita sede, decidiu procurar uma fonte, não sabendo que no fundo dos cestos de costura não existem dessas coisas, pois não. Cansado de procurar e procurar, regressou ao caminho para reencontrar a formiga. Olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para trás, olhou para a frente e percebeu, ela já não estava ali, olhou! O elefante continuou a andar, a andar, fixando o céu e logo pendurada num ramo de árvore encontrou uma garrafa de água! Uau! O elefante, nem lente nem preguiçoso, porque tinha sede, agarrou na garrafa e dentro dela viu uma formiga negra! A formiga negra, com um fato de banho amarelo, óculos de mergulho, toca três pares de barbatanas e um lutreiro que dizia, segue-me! Ai, eu sigo, eu sigo! Sem pensar duas vezes, o elefante entrou na garrafa! Sim, o elefante entrou na garrafa! Primeiro a tromba, depois o resto do corpo e começou a nadar, a nadar, a nadar, atrás da formiga, erguendo a tromba de vez em quando para respirar, pois. A formiga nadava, o elefante nadava. Como nunca tinha estado numa garrafa, o elefante distraía-se com tudo o que se passava a flutuar. Um peixe-borboleta! Sim, um peixe-borboleta, calculei-me a dizer! Uma borboleta-caracola! Uma borboleta-caracola! Um caracol-rã! Meu Deus, tantas coisas estranhas! Pois é! Entretanto, o elefante lembrou-se da formiga. Olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para trás, olhou para a frente e percebeu Ela já não estava aqui, nem que ela está lenta e preguiçoso, porque estava muito triste. Mergulhou até ao fundo da garrafa e sentou-se numa rocha. Então aproximou-se um búzio. Um búzio. Apanhou o búzio e encostou-o à orelha. Do fundo daquele búzio não chegava o som do mar, mas chegava uma voz distante que dizia Segue-me! Sigo! Eu sigo! Eu sigo! O elefante nem lento nem preguiçoso, porque estava muito, muito apaixonado, entrou no búzio! O elefante a entrar dentro do búzio! Calculei vocês! Entrou no búzio, primeiro a tromba, claro! E depois o resto do corpo, claro! E dando voltas e mais voltas, chegou até ao fundo, onde esperava aquela formiga negra, com cintura de vespa. Uau! Olha ele! Olha ele! Desde esse dia, no fundo de um búzio, que está no fundo de uma garrafa, que está à beira de um caminho, que está no fundo de um cesto de costura, que está no quarto de uma formiga, que está no formigueiro, no meio da selva. Uma formiga negra e um elefante cinzento vivem uma história de amor, com cintura de vespa e pintas liláses, que nada, nada tem de estranho. Uma história de amor. Amor! Amor nada tem de estranho. Pois não! Meus amigos, adoro esta história. Traz memórias tão boas esta história. Um grande beijinho para vocês. Tenham um dia recheado de muito, muito amor. Beijinhos! Tchau!